Olá pessoal, aqui é a 3Kittens trazendo pra vocês mais um vídeo de 3Kittens E no vídeo de hoje a gente vai fazer do tema filmes Então, bem, eu fiz uma postagem no Google+, perguntando qual era o filme favorito Daí tinha que comentar E, bom, vamos lá então A LPS Rosa comentou que gosta de Alice no País das Maravilhas Realmente esse filme é demais É, mas eu tenho medo do coelho Por quê? Ele é muito biruta Ah, que medo nada Se eu fosse Alice eu ia pau, pau, tipo Uaaaaaah Estou assistindo Alice no País das Maravilhas Aí tem uma parte do filme que eu acho que era um ratinho Ele tira o olho do monstrão novo e eu fiquei traumatizada Ai, isso aí não dá medo É o coelho que dá medo Oi, coelho Ahn Olha pra esse gatinho, eu falo de Malévola É, o novo filme que saiu dos cinemas Que a Angelina Jolie está atuando A Malévola A gente não assistiu ainda Mas parece ser bem legal que fala que a Malévola não era do mal, era do bem Alguma coisa assim A gente não assistiu Mas o filme ficou bem famoso mesmo E eu acho que ainda está nos cinemas, né? Mas beleza A Alipaz Perfeita Ela comentou um monte de filme loucamente E eu só escolhi um Porque tem uns que eu não conhecia direito E não daria pra eu falar todos Eu escolhi o que ela disse De como treinar o seu dragão É muito legal Ela está com o soluço Ai, vocês são muito burras Eu quis Eu quis Esse soluço significa O personagem soluço Do filme Espera, o que? Nada, vai Os dragões são muito da hora Tem um dragão gordo Um dragão meio magrelo assim Salta fogo E tem um dragão de duas cabeças Que um é da eletricidade Outro é do gás, acho Não lembro Não me corrijam porque Eu não sei Também tem aquele dragão azul assim Da menininha lá Loirinha Também tem O fúria da noite E o banguela Só esse que eu lembro o nome Que ele é um pretão assim Que fica Fufufufufu Cala a boca Deixa eu falar Deixa eu ter a imaginação fértil Não A Extreme Rock Ela falou que Ela tinha Antes ela tinha dito uns desenhos Meio que de japonês Assim, sei lá Mas daí eu falei Se não tinha outro Porque Sabe, eu não sou boa de Essas coisas assim E eu não tava com tempo Pra pesquisar mais Daí ela falou Meu malvado favorito Dois É É muito da hora mesmo E quem fica assim Principalmente são os Minions Minions, minions, minions Minions, minions, minions Minions, minions, minions Minions, minions, minions Because I'm happy A Lu, LPS, ela tinha comentado um filme chamado Regis Regis, sei lá Daí eu falei pra ela mudar e ela falou Percy Jackson E eu também não conheço Percy Jackson Sério, não conheço, nunca ouvi falar Não, eu já ouvi falar, né Porque eu já sou atualizada, mas já você já não sei, né Desculpa, Loli, mas eu também não conheço Percy Jackson Mas depois eu procuro uma imagem dele E vai passar agora Uh, que gato Somos a Surquita, hein Surquita, hein Somos gatos também Uhul A Killer Wolf, LPS, ela não comentou na minha postagem Mas eu tenho certeza que ela gosta de um filme Eu tenho certeza desse filme que ela gosta Porque ela posta bastante coisa dele E esse filme é Isso, The Tona House Que tem a Penélope Os carinha lá O Félix O Félix da novela Amor à Vida Não, é esse Félix Nunca ouvi falar E também tem o Turbo Que é aquele carinha com os dentes amarelos Que não escova o dente E um zóio amarelo Amarelo também E tem o Ralph Que eu não sei se eu já falei Vai, a gente vai fazer uma cena de zoeira aqui Que lugar é esse? É o Sugar Rush Sugar Rush? Não Por que não? Porque sempre quando eu jogo nesse jogo Eu perco pra caramba Corta pra mim Não, não posso te cortar Ok E aí, quem que é esse Manolo aí? Ai, esse é o Turbo Não é cartão? Não Não escova os dentes Higiene é tudo Colgate Obrigado, amigo Você limpou os meus dentes Só tenho que ficar agradecido Ai, agora você tá indo casa comigo Não Tenho que prosseguir minha corrida Tá, então foi isso pessoal Espero que tenham gostado Se quiser Se quiser Se quiser Ai, eu falo melhor Por isso, gente Por isso, por isso Bom Se quiserem comentar Podem, assim Eu falo bem na parada Ah, o que que é pra falar? Obrigado Por assistir E é isso E Falou Vamos assistir o filme, gente Bora Tchau 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 Ah Não, vocês já assistiram aquele filme que eu não vou lembrar agora É um despião que tem uma música assim Tom, 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 tom tá gravando, gente, sério mesmo pera, eu vou parar, faz uma pose aí, não deixa, vamos tirar uma selfie da câmera não, vamos tirar uma selfie nossa aqui, ai meu deus não, eu vou vir aqui pronto tirar uma selfie só que não, então é isso espero que tenham gostado do vídeo, um beijo e falou